Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e estamos aqui no terceiro e último, infelizmente, episódio dessa saga em parceria com a Clear. Saulo e Clear fazendo essa parceria pra mostrar pra vocês qual que é a semelhança do mercado das skins com o mercado financeiro. Tô aqui hoje novamente com o Rafa e nesse vídeo a gente vai fazer a prática. Já foram dois vídeos dessa saga aqui no canal. No primeiro a gente comparou as skins com o mundo financeiro, no segundo a gente comparou o mundo financeiro com as skins e agora a gente vai colocar na prática como que faz uma trade de skin, como que compra uma ação. É isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. E aí, Rafa, tudo certo? Fala, Saulo. Fala, pessoal. Beleza? Hoje é o dia de entrar no mercado financeiro e ensinar pra galera que não precisa ser milionário pra entrar no mercado financeiro. Você consegue operar com tranquilidade com o seu dinheirinho. Vamos fazer o seguinte? Eu vou mostrar pra você como fazer esse investimento de Petrobras, beleza? Petrobras você vai ter, você vai mostrar pra gente agora? Vou mostrar pra você como fazer esse investimento operando uma ação de Petrobras. Então, compre aqui, ó. Olha como é fácil fazer a compra pelo aplicativo da Clear. Você vai fazer o login na sua conta. Depois, na aba de Swing Trade, você vai procurar o ativo, no caso Petro4F de fracionário. Clicou. Dá uma olhada aqui, ó. Lote fracionário. Vai em compra. O papel tá valendo R$ 25,40. O valor da ordem vai ficar R$ 25,40. Você vai só clicar em compra. Sério, eu sempre pensei assim, pô, eu queria investir em tal ação. Pô, eu queria investir em tal empresa. Só que pra mim era um bagulho muito mais complicado. Então, tipo, com o aplicativo eu já consigo comprar uma ação. Olha que legal, mano. Então, Rafa, se eu focar mesmo em estudar esse mercado financeiro, dá pra fazer uma grana legal, então. Dá pra, tipo, fazer meu par de meia, digamos assim. Dá. Dá pra fazer. A gente gosta de falar muito da previdência privada. O mercado de ações como uma previdência privada complementar pra sua aposentadoria. Essa é a principal ideia do mercado financeiro. Você rentabilizar pra sua aposentadoria. É tão fácil quanto o investimento trocar o mesquinho, você sabia? Comprar o mesquinho, vender o mesquinho. É fácil. Como é que funciona esse mercado? Porque no mercado a gente vê, né, toda hora a cotação aparece. Essa, quero comprar tanto, quero vender a tanto. Como é que funciona isso aí? Ó, Rafa, eu, por exemplo, se eu quiser vender essa minha faca aqui nesse exato momento, esse meu canivete borboleta Doppler, eu clico aqui nesse item, vender no mercado. Eu já abro essa aba aqui e eu posso escolher o valor que eu vendo ela me baseando no gráfico dos últimos, do último mês. Ou eu posso colocar na última semana, ou eu posso colocar desde o início, desde quando ela começou a ser vendida. Inclusive, alguém vendeu ela por R$400,00 um dia. Só que foi alguém que com certeza esqueceu de colocar o zero no final. Olha só, sendo vendida por R$4.000, R$4.000,00, o cara vai e vende por R$429,00. Aí eu posso pegar essa skin e colocar ela à venda, por exemplo, por R$5.000,00, se eu quiser. Então, é bem simples, bem fácil. Entendi. E aí você consegue, que nem no mercado financeiro, se encontra um comprador, encontra um vendedor, casa, operação e beleza. Exato, aí eu recebo o dinheiro aqui na Steam. Então, rapaziada, mais informações de como investir, de onde investir, de quanto investir, lá com a Clear, galera. Eles têm canal aqui no YouTube, eles têm as redes sociais deles, eles têm o aplicativo, tem o site, onde você pode se especializar nesse ramo de investimento que cresce a cada dia. E tem muita gente que trabalha com uma coisa e, tipo, e opera também, velho, comprações como um hobby ou como uma... Como hobby não, né? Como uma forma de segunda renda. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. É o final dessa saga, mas eu espero que a Clear volte aqui para dar mais conselhos para a gente. Não deixe de seguir eles nas redes sociais, de baixar o aplicativo da Clear, que já está ali no meu celular, que eu vou comprar essa ação da Petrobras, hein, Rafa? Eu vou, eu vou comprar. Pode comprar, pode comprar, pode comprar. Então, rapaziada, eu vou indo nessa. Um beijão do salvo para todos vocês e fui! Tamo junto, hein? Valeu, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.